Olá, muito bom dia! Agora, pontualmente 11 horas, a gente abre com imagens da chuva em Valentim Gentil, ontem à noite. Uma das principais avenidas da cidade, a Horácio Gonçalves de Moraes, ficou alagada, virou um rio. Em pouco mais de uma hora, choveu mais de 100 milímetros. Você está vendo aí as imagens dos carros que acabaram sendo arrastados pela correnteza, pela enxurrada. Olha só, vários carros foram arrastados porque a força da água era muito forte nesse veículo aí, inclusive, o motorista. O motorista estava no carro e o outro veículo acabou sendo arrastado e levado para o canteiro central. Chuva forte em Valentim Gentil, temporal. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, mais detalhes desta noite de chuva por lá, aqui na região noroeste. Muito obrigado pela sua audiência hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro. Bom dia a toda a família que nos recebe aí em casa, no trabalho. Você que está aí no comércio, vai almoçar um pouquinho mais tarde? Eu te faço companhia para dar aquele apetite. Se está almoçando, eu te faço companhia. O primeiro impacto interior chega com tudo, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT com o Homem da Ripada. Essa é para acordar, é para trazer você junto com a gente, porque a partir de agora é uma piscada, é uma notícia. Estamos juntos. Onde tem informação, a gente está levando de bandeja, eu sou o garçom da notícia. E o primeiro impacto é o prato principal no seu cardápio desta terça-feira. Vamos falar sobre um acidente. Um acidente envolvendo micro-ônibus que deixou 14 trabalhadores rurais feridos na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, em Mirante do Paranapanema. Vamos abrir aqui a nossa câmera externa, porque está lá Lucas Piccolo, que traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Lucas. Como foi esse acidente, hein? Bom dia, Sandro. Bom dia a todos ligados no primeiro impacto interior. Esse micro-ônibus tombou, ainda por motivos desconhecidos, na altura do quilômetro 17 da rodovia Olímpio Ferreira da Silva. Logo após o acidente, claro, o corpo de bombeiros da cidade do Mirante do Paranapanema e também da cidade de Pirapózinho, que é uma cidade vizinha ali do município, foram até o local fazer o resgate dessas 14 vítimas que estavam dentro do micro-ônibus. E aí, segundo o corpo de bombeiros das duas cidades, 11 dessas 14 vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da cidade do Mirante do Paranapanema, sendo três delas em estado grave. E as outras três pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para o pronto-socorro da cidade de Pirapózinho, sendo uma delas em estado grave. A polícia científica segue investigando esse caso, Sandro, para tentar descobrir qual foi a causa desse tombamento. Aparentemente, esse micro-ônibus tombou sozinho na via. E a nossa equipe também do SBT Interior segue investigando, apurando, tentando saber qual é o estado de saúde dessas pessoas envolvidas no acidente, onde, qual região do corpo foi os ferimentos dessas pessoas, principalmente as pessoas que estão internadas em estado grave. Qualquer novidade, a gente volta aqui no primeiro impacto interior para passar para o nosso público. Olha, o que a gente está vendo aqui através das imagens, Lucas, é que a pista estava molhada, né? Talvez a chuva possa ter dificultado o controle. Talvez uma poça d'água tenha desestabilizado o veículo. E você tem informações sobre se todos os passageiros estavam usando cinto de segurança, Lucas? Porque é muito importante a gente falar, quando envolve assim uma van, um coletivo, tem muita gente que tem o costume de não utilizar cinto de segurança. E é, além de ser obrigatório, é necessário, porque imagina, num acidente como esse, pode ter um agravamento do estado de saúde das pessoas. Tem essa informação ou ainda não, Lucas? Sandro, até o momento a gente não tem essa informação. Inclusive, como você citou, né, da preocupação com o uso do cinto de segurança, alguns dias atrás nós demos aqui, aquele moço que morreu em uma estrada rural, ele passou em um buraco, né, e com o impacto ele foi arremessado para fora do veículo, né? Ele estava sem o cinto de segurança. Então, é algo que tem que se investigar. A polícia científica segue trabalhando aí para descobrir o motivo desse acidente. Se realmente a pista molhada interferiu nesse tombamento do micro-ônibus, a gente não consegue confirmar essa informação sobre a utilização do cinto de segurança. Mas a gente segue investigando esse caso, qualquer outra informação, a gente volta aqui para passar para o nosso público. Ok, Lucas, muito obrigado pelas informações e quem for sair aí para a nossa estrada, para a nossa região, tem que ter muito cuidado, realmente. Você viu aí a chuva que caiu ontem em Valentim Gentil, né? As estradas ficam perigosíssimas. Muito obrigado, Lucas. Daqui a pouquinho você retorna aqui, porque a notícia não para no SBT Interior. Vem junto comigo, que eu sei o caminho. Duas mulheres foram presas em flagrante com 16 tabletes de skank, versão concentrada da maconha, em Presidente Epitácio. Você está vendo aí o trabalho da polícia de abrir, ó. Vai confirmar. É, é droga, é droga. Tem droga que tem que passar aí por um teste em laboratório, mas tem outros que os policiais, devido à experiência deles, acabam realmente, visivelmente, identificando como droga. Bom, foi em Presidente Epitácio esta apreensão, a dupla viajava em um ônibus que passava pela rodovia Raposo Tavares. Durante fiscalização, os policiais encontraram a droga no bagageiro externo do veículo, em malas das mulheres. A droga pesou mais de 8 quilos. As duas passageiras, de 23 e 26 anos, ficaram presas à disposição da justiça. Cancela o abadá delas do carnaval, porque essas duas vão passar uma temporada presas vendo o sol nascer quadrado. Vai entrar nesse mundo querendo tirar vantagem, achando que, ah, não, não vai dar nada, não. Tem gente que acaba passando, porque a polícia faz um trabalho de fiscalização por amostragem ou por desconfiança, mas direto a gente vê esses veículos aí sendo parados. E quase sempre tem alguém lá que está tentando transportar esse tipo de produto. Por isso a polícia trabalhando incessantemente, fiscalizando e interrompendo a viagem de quem está querendo seguir fora da lei. A gente sabe que atrás da droga vem uma série de outros crimes. Parabéns para a polícia! Palmas para a polícia aqui do Estado de São Paulo, DJ! Isso, palmas! O pessoal está trabalhando firmemente. Valeu, equipe do Tor aí, pelo trabalho, por encontrarem essa droga. E olha, atenção, outra notícia que chega aqui. Nós estamos ao vivo com o primeiro Impacto Interior. Você que está almoçando aí, é uma garfada, uma notícia. Foi encontrado o corpo do homem que estava desaparecido após cair de uma moto aquática no rio Tietê, em Glicério. Ontem a gente mostrou, inclusive, equipes do corpo de bombeiros fazendo aí a procura por esse homem. Havia a expectativa dele, de repente, ter seguido com a correnteza do rio e se agarrado em algum galho, em algum tronco, mas, infelizmente, acabou sendo encontrado morto. Vamos com os detalhes, abrindo a nossa janela da notícia. Está aqui, Joca Maluli. Quais são as informações, Joca? Bom dia! Sandro, bom dia. Exatamente, né? Existia essa expectativa de que, de repente, esse homem pudesse ser encontrado aí, levado pela correnteza, encontrado com vida em algum outro ponto ali do braço do rio Bonito, que é um afluente do rio Tietê. Mas, infelizmente, o desfecho da história não foi feliz e essa busca conjunta, né, que foi liderada pelo corpo de bombeiros, pela polícia ambiental e também pela Marinha do Brasil, chegou a esse desfecho no início da tarde de ontem, por volta de duas horas, quando o corpo do homem de 48 anos, que era morador de Penápolis, foi encontrado. Então, ele foi encaminhado para exame necroscópico no IML de Aracatuba para poder depois ser liberado para o velório e, posteriormente, para o enterro, para as despedidas finais da família. A gente acompanhou tudo ao vivo ontem, né? Nós estávamos lá em Glicério, nesse rancho Sol Nascente, onde esse homem estava ali conduzindo a sua moto aquática, né, seu Jetsky, no momento do acidente e nós, inclusive, conversamos com os representantes do Bombeiros, da Marinha do Brasil, que nos contaram que a dificuldade ali tinha três fatores. Primeiro, a água, que era uma água bastante turva, a quantidade enorme de algas ali na superfície da água e o terceiro fator, que foi exatamente o fator crucial para que eles pudessem encontrar, com relação à localização de onde tinha acontecido exatamente o acidente. Eles estavam procurando bem próximo ali da orla do condomínio Sol Nascente, quando eles estavam fazendo um levantamento, né, um briefing ali sobre o porquê que nos estavam encontrando e identificaram um morador do condomínio que tinha imagens de uma câmera de segurança que possibilitou com que eles identificassem que o ponto da busca não era exatamente onde eles estavam, era um pouquinho mais abaixo do rio e, com isso, eles fizeram um ajuste ali no planejamento das buscas, orientaram os mergulhadores que, em menos de dez minutos, depois que fizeram um ajuste ali da localização da busca, já encontraram o corpo deste homem que estava desaparecido desde domingo. Com relação a tudo isso, nós também falamos com o representante da Marinha do Brasil, Sandro, que vale a pena trazer aqui para os nossos telespectadores, que fala de algo tão importante e simples, que são os padrões de segurança, as leis vigentes para qualquer pessoa que pretende, no final de semana, assumir o comando de uma embarcação. Porque um jet ski parece ser algo inofensivo, mas é uma embarcação aquática e precisa seguir regras, precisa de habilitação, o arraiz. E quando você faz o curso, você aprende quais são as regras. Assim como as pessoas aprendem a usar cinto de segurança, passar, parar numa faixa de pedestre, existe legislação vigente também para a água. Por isso eu vou chamar agora a fala tão importante deste representante da Marinha do Brasil para os nossos telespectadores, Sandro. Esse incidente fica como um exemplo, fica como um alerta para a sociedade que a utilização do colete e das normas, seguir as normas da Marinha, que é a norma 212, é muito importante. Tem que portar o colete, devemos também botar o corta-tensão do jet, para que? Se quando você cair ou se acidentar, o que vai acontecer? Ele vai desligar o jet, evitando um acidente de algum banhista. O colete pode salvar vidas, por quê? Naturalmente, uma pessoa não consegue ficar mais de 10 ou 5 minutos fazendo a flutuação, por quê? Ela vai usar forças, os membros vão gastar muitas forças. O que vai acontecer? Ele vai não conseguir mais se manter flutuando. O colete vai ajudar nessa flutuação positiva. Ele vai continuar ali na superfície até que um socorro venha até ele. Olha, Sandro, parece que é simples, né? É meio óbvio a pessoa pensar que para ela entrar na água, ela precisa usar o colete salva-vidas. Ou, por exemplo, no caso do jet ski, são manobras radicais e o corpo fica muito exposto. Então, essa linha que ele diz é aquela linha que prende o corpo ou o braço da pessoa até a ignição ali do equipamento. Ou seja, se você cai, ele desliga imediatamente. Porque além de você cair, se o jet ski continuar andando, ele pode acabar batendo e matando outra pessoa, ou ferindo, e tem muitos casos como esse. E no caso particular de glicério, esse homem de 48 anos que estava no jet ski, ele estava sem colete. Ele tinha acabado de comprar o jet ski, tinha ido para o rancho desse amigo para testar o jet ski, e antes dele entrar na água, os amigos ofereceram um colete para ele. E a razão pela qual ele não colocou o colete, que é inacreditável, é porque o colete estava sujo e era um colete velho e ele queria fazer ali, atestar o seu equipamento novo e provavelmente fazer algum tipo de filmagem, algum tipo de foto para postar nas redes sociais. E infelizmente, o que a gente está acompanhando é ele, não só nas redes sociais, mas aqui no SBT e toda a imprensa trazendo a foto desse homem que infelizmente morreu por uma bobagem. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem de fato. Não dá para brincar com a água. Vai entrar? Ele sabia nadar, ele atravessava o rio sozinho. Os amigos disseram que ele ia e voltava sozinho nadando, mas na hora que ele caiu, provavelmente ou ele passou mal, ou ele pode ter machucado a coluna, e aí o corpo não consegue reagir. E aí tem 4 metros, 5, até 8 metros de profundidade, e aí essa é a notícia triste que a gente dá, mas que sirva de exemplo para as pessoas que costumam frequentar todas as áreas de banho aqui da nossa região. É, porque eu já andei de jet ski como passageiro, como garupa. É uma moto, só que aquática. Só que a água, quando você está nela, é agradável. Só que quando você empreende velocidade numa moto aquática, ela vai batendo ali na água, parece que você está passando no cimento, devido à velocidade. É a questão física. Agora, para ele ter caído da moto, o que foi a velocidade, Jó, que existe essa informação? Ele se desequilibrou? O que pode ter acontecido? Quais são as informações com relação a isso? Até para a gente fazer um alerta realmente sobre os cuidados, sobre os itens necessários e para evitar futuros possíveis acidentes. Até porque nós estamos ainda no verão, está chegando aí o carnaval, mês que vem, muita gente vai para os rios, a gente tem várias belezas naturais. É importante esse alerta só para a gente finalizar. É fundamental esse alerta, Sandro, porque todo mundo, quando sobe no jet ski, dificilmente, a maior parte das pessoas, querem velocidade, querem manobras radicais. E era o que ele estava fazendo, ele fez um cavalinho de pau, inclusive isso está demonstrado nas imagens do circuito de câmeras de segurança, que ele fez uma curva muito rápida, em velocidade, perdeu o equilíbrio e caiu. Então, possivelmente, na hora que ele caiu, ele pode ter machucado o pescoço, a colura, enfim. Sim, e aí, inclusive, ele deu um grito rápido para o pessoal jogar colete, em questão de segundos ele já afundou, o que demonstra que ele teve alguma coisa ali no corpo, porque ele não conseguiu nadar. Então, foi isso, foi ali a emoção de testar o brinquedo novo, com a falta de responsabilidade de usar algo tão simples que é o colete salva-vidas. Lamentável, os nossos sentimentos aos familiares, muito obrigado, Joca Maluli, pelas informações. Agora eu quero chamar a sua participação, você que está ligadinho com a gente aqui. Vamos lá, vamos, vamos, ó, taca o dedo aí no celular, manda a mensagem. Vamos lá, 17981278656. Sandro Pires, o que eu posso mandar? Pode mandar foto, você que está reunido aí com a família, tira aquela selfie bonita, pega aquela foto na galeria aí do celular e manda para a gente. Manda um alô para quem você quiser, para a namorada, para o marido, né? Para o patrão, para quem está aí em outra cidade, com parente. Vamos unir a nossa região através do SBT. Mas você também pode mandar vídeos, flagrantes, denúncias, reclamações, sugestões de reportagem, inclusive, para o nosso repórter do povo. Participe com a gente. Esse é o SBT ao vivo, aqui direto dos estúdios do SBT em São José do Rio Preto, transmitindo para toda a nossa região. E olha a região grande, hein? Abraçamos parte do interior de São Paulo, são 202 municípios ligados com a gente. Região de Rio Preto, Araçatuba, presidente prudente, cidades vizinhas. Manda um abraço para o pessoal de Rosana, o pessoal de Adamantina, o pessoal de Birigui, o pessoal... Quem mais está assistindo a gente? A gente fala em Andeara, Cidade Olímpia, o pessoal de Iguaraci. Está todo mundo ligado com a gente. E esse Rio Pretão que nos abraça todos os dias. 11h16, vamos seguindo, porque aqui a notícia não para. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de uma faxina em uma casa que chamou a atenção pela quantidade de lixo. Lucas Piccolo. Sandro, os servidores da Secretaria de Obras da cidade de Araçatuba começaram esse trabalho na manhã de ontem. Só nesta segunda-feira foi recolhido aproximadamente 30 toneladas de lixo que foram levadas imediatamente para o lixão da cidade. Esse trabalho foi estendido durante essa terça-feira e já já nós conversaremos ao vivo com o Guilherme Juan, ele que é gerente de uma unidade de vigilância em zoonoses aqui da cidade de Araçatuba. Tem essas e muitas outras notícias aqui na tela do Primeiro Impacto Interior. A gente volta já. 11h19min, estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua permanência aqui no SBT. A Polícia Ambiental da região de Araçatuba e também de Presidente Prudente divulgou um balanço das apreensões e fiscalizações realizadas no ano passado. Vamos ao vivo abrir a nossa janela da notícia. Está aqui o Joca Maluli, que volta a trazer detalhes a respeito desse caso. Joca, é com você. É isso mesmo, Sandro. Esse é o balanço que foi divulgado pelo setor de comunicações aqui da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, dessa região que abrange Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e Bauru também. Viu, Sandro? Ao longo de 2023, a polícia atuou de forma muito atuante, fiscalizando. Mas mais do que fiscalizando, a Polícia Ambiental tem o papel de exercer a educação das pessoas. E aí, claro, para as pessoas que insistem em cometer o erro, ela está ali para fiscalizar e também para autuar e tomar as medidas necessárias. Então, foi um ano de bastante atuação. Foram mais de 11 mil autuações e mais de 20 milhões de reais em infrações emitidas ali para pessoas que cometeram alguma irregularidade. Lembrando que a Polícia Ambiental abrange fauna, flora, pesca, madeira. Enfim, uma série de fatores para a proteção do nosso meio ambiente, que a gente fala sempre aqui, mas que é tão importante para a nossa vida. Por isso, eu estou aqui em Birigui, vou falar com o Tenente Ventroni. Tenente, foi um ano de bastante trabalho. Eu queria que o senhor começasse falando dos pontos principais de cada um dos setores. Fauna, flora, pesca. E obrigado pela disponibilidade do senhor. Perfeito. Bom dia, Joca. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. Gostaria de, primeiramente, agradecer toda essa oportunidade. É muito importante para nós. A gente trabalha, faz um serviço imenso, hercúleo. E muitas vezes não temos essa oportunidade de poder trazer os dados. Então, assim, de uma forma ampla, o Joca já trouxe os dados que nós produzimos, esse volume bem alto de infrações e autuações. Por vezes, alguns questionam, nossa, mas que valor imenso de autuações? Estamos prejudicando as pessoas. Muito pelo contrário. O nosso trabalho é muito mais focado na parte preventiva do que a parte repressiva. Tanto que hoje nós estamos aqui trabalhando a parte preventiva, alertando a população a respeito dos crimes, a respeito das atividades profissionais que cada um exerce para conseguir regularizá-las e trabalhar da forma correta. Beleite, com relação ao setor de pescas, quais são as infrações mais comuns? Certo. Principalmente as infrações de pescado irregular. Hoje nós estamos no período da piracema, que se finda no dia 28 de fevereiro. Então, é um período muito importante, porque é o período de desova dos peixes. Então, os peixes, eles retrocedem os rios para realizar a desova deles, para que, num outro período, possam se ter pescado o suficiente, tanto para a recuperação da fauna quiteológica, quanto para a própria prática profissional de pesca. Quantas infrações de pesca foram emitidas pela Polícia Ambiental em 2023 na região, Tenente? Olha, nós tivemos aqui autos elaborados 422, tivemos 1.887 embarcações fiscalizadas, 44 mil metros de redes apreendidas, 15.929 quilos de material apreendido e uma atividade voluntária, uma atividade de doação que nós fazemos. Então, parte do pescado que ainda se encontra em possibilidade de consumo, nós realizamos a doação. E só no ano de 2023, nós tivemos a doação de 839 quilos de material pescado para ONGs, geralmente para asilos, para locais onde tem a população carente e necessitada. O Tenente estava me falando, Sandro, que além, obviamente, esse foi só um pequeno panorama da atuação da Polícia Ambiental na área da pesca. Mas ela atua firmemente, por exemplo, na fiscalização de pessoas que costumam comercializar animais silvestres, também na orientação de pessoas que trabalham com a criação de gado para a preservação dos mananciais e dos rios da nossa região. Então, foi uma atuação bastante... que chama a atenção, esteve presente em toda a região. E em 2024, o Tenente já me disse que o planejamento é continuar abrangendo cada vez mais, mas principalmente lembrando que o papel é educar, é orientar. A fiscalização vem só para aquelas pessoas que insistem em permanecer no erro, né, Sandro? É, aliás, eu gostaria de... só para a gente finalizar esse assunto aqui, e a gente destaca aí a importância da Polícia Ambiental na preservação do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema. Agora, nesse número de apreensões, o que chama a atenção realmente, porque isso é trabalhando aí nos quatro cantos da nossa região. É, as pessoas, né, que são multadas, que são flagradas, alegam desconhecimento ou elas estão infringindo as regras mesmo, sabendo que pode ter punição? Olha, Sandro, eu vou deixar o Tenente responder a sua pergunta. O Sandro está nos perguntando, Tenente, se as pessoas que são autuadas, elas alegam desconhecimento ou simplesmente audácia de continuar infringindo no que não é certo? Bom, a grande maior parte das vezes alega um desconhecimento que nós acreditamos que seja, em grande parte, pela audácia do cometimento dos crimes, né? Então, assim, infelizmente, a maior parte das pessoas, nós sabemos disso, tem uma certa dificuldade em ser fiscalizado dentro da sua atividade, isso é natural. E é justamente por isso que a gente acha muito importante essas entrevistas que estamos realizando agora no momento, para justamente concitar a população da necessidade. A fiscalização, ela não é para prejudicar, muito pelo contrário, ela é para beneficiar todos. Quando a gente fiscaliza um pisoteio de gado, por exemplo, numa área de preservação permanente, a gente está propiciando para a população o recurso hídrico que ela vai utilizar durante todo o ano. Então, o meio ambiente, o interessante é que ele está inteiramente conectado. Quando a gente auxilia na pesca, ele vai auxiliar na flora, ele vai auxiliar na fauna, ele auxilia de uma forma completa. Perfeito, Tenente. Obrigado pela sua resposta. Está aí, Sandro. O Tenente Ventroni fazendo esse balanço da atuação da Polícia Ambiental em 2023. Tá ok. Obrigado, Joca. Agradeço aí, Tenente, viu? A gente vai dando sequência aqui no estúdio. Daqui a pouquinho, a nossa equipe está acompanhando a investigação da possível realização de uma roleta russa em Olímpia. Joyce e Cremonese. Daqui a pouquinho, Sandro, a gente conta essa história, né? Desses adolescentes fazendo aí essa brincadeira, né? Que poderia ter terminado muito mal. Foram aí no total quatro disparos e já já a gente explica certinho o que se trata, né? Essa brincadeira da roleta russa. É, duas pessoas feridas por conta aí de uma arma de fogo. Daqui a pouquinho, Joyce e Cremonese trazendo todos os detalhes pra gente. E olha, funcionários da Prefeitura de Araçatuba retiraram 30 toneladas de lixo, 30 mil quilos de lixo de uma casa no bairro Verde Parque, zona norte da cidade. Vamos falar aqui com o Lucas Piccolo. Volta a falar com a gente e traz todas as informações sobre esse montante desse lixo. Como é que a Prefeitura chegou até lá? Se houve aí orientação, tentativa pra retirada prévia ou não teve outro recurso e eles tiverem que ir lá e fazer a limpa mesmo? Ô Lucas, traga as informações. Sandro, toda essa quantidade de lixo foi retirada apenas no dia de ontem. Então, em um dia, os funcionários da Prefeitura de Araçatuba já tiraram 30 toneladas. O trabalho segue dos funcionários da Prefeitura nessa terça-feira. E nós estamos aqui, então, com o Guilherme Santos, ele que é gerente da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Araçatuba. Guilherme, muito boa tarde pra você. Primeiramente, explica pra gente todo esse lixo que foi essa ação. Ela veio de uma denúncia? Foi uma ordem judicial? Desde quando que tá acontecendo toda essa quantidade de lixo nessa casa? Boa tarde. Então, essa ação, ela tem sido desenvolvida, na verdade, há uma determinada quantidade de tempo, né? Nós vemos acompanhando essa família e aí tudo que era previsto na administração a gente tentou fazer e com isso a gente encaminhou um relatório circunstanciado para o nosso jurídico e conseguimos aí, com uma ordem judicial, realizar essa ação de ingresso forçado. E Guilherme, a gente já sabe o motivo dessa família acumular esse lixo. Tinha algum motivo? Eles foram interrogados? É uma família, na verdade, que coleta reciclável. Então, tudo aquilo que tinha de reciclável, nós orientamos essa família, né? Nós tiramos o reciclável, foi vendido o reciclável deles. E aquilo que era inservível, como roupas, lata, plásticos, móveis velhos, precisou ser retirado porque estava em uma grande quantidade naquele local, causando um risco à saúde pública ali e a integridade física dessa família. E animais, talvez até animais peçonhentos, né, Guilherme? Chegou a ser encontrado no local também, ele durante o trabalho? É, no início das ações nós começamos uma captura, né, desses escorpiões, encontramos muito escorpião naquele local, então nós começamos a matar esses animais. Encontramos, sim, um gambazinho, vários ratos e também um animal morto dentro do imóvel, um cachorro morto. E aí, para manter, depois que for recolhido todo esse lixo, já tem algum plano de como vai funcionar? Qual que vai ser a estratégia da Prefeitura para que esse carro não volte a acontecer? É, toda a equipe, né, de saúde vai fazer o acompanhamento dessa família, né? Então, ontem nós tivemos cerca de 40 profissionais envolvidos em toda essa ação. Então, nós tivemos aí a assistência social junto conosco, os psicólogos. Então, nós vamos começar a acompanhar essa família para que aquilo que for de reciclagem, eles possam continuar fazendo a coleta e aquilo que for de inservível não haja, de fato, um acúmulo naquele imóvel. Perfeito, e o trabalho continua durante essa terça-feira. A gente tem alguma previsão de quantas toneladas a mais serão recolhidas no dia de hoje e até qual horário que vai esse serviço da Prefeitura? É, hoje a gente pretende continuar a atividade até as 17 horas, né? Neste momento foi informado que já saíram três caminhões de lá. Então, assim, a estimativa é chegar a 70 toneladas de acúmulo de lixo, de inservíveis que há naquele local. Muito obrigado pelas informações, Guilherme. Fica aí, então, as orientações aqui do gerente, Sandro. Pode perguntar. É, eu queria saber se há o conhecimento de outros casos existentes como esse ou semelhantes, porque eu nunca tinha visto realmente 30 toneladas num só dia, a possibilidade aí de 70 toneladas de lixo, colocando não só em risco a integridade física desta família, mas de toda a comunidade ali. Existem outros casos e qual o procedimento? Até para as pessoas que estão nos assistindo aí em Arassatuba, um telefone, um endereço, para que elas procurem para denunciar e, de repente, a Prefeitura, né, tomar esses cuidados e essa atitude aí para a limpeza e o acompanhamento dessas famílias ou dessas pessoas. O nosso apresentador, o Sandro, Guilherme, está pedindo para eu te perguntar se há algum caso semelhante a algum outro bairro na cidade de Arassatuba que tenha essa grande quantidade de lixo acumulado e caso tenha, como que as pessoas podem entrar em contato para fazer essa denúncia? Nós temos aqui, né, já um cadastro de pessoas que têm esse acúmulo, né, e que nós acompanhamos essas pessoas. Então, esse caso em especial foi um caso onde a família recusava as visitas dos agentes, recusava a rede de saúde de entrar. Então, por isso que foi feito todo um trabalho junto ao jurídico do município para que nós pudéssemos realizar essa ação. Mas os demais casos dentro do nosso município, nós conseguimos trazer a família para perto, sensibilizar essa família e conseguimos aí, de forma amigável, realizar essa ação. Caso haja alguma pessoa que tenha aí esse transtorno, vocês podem entrar em contato com a unidade de vigilância em zoonose, informar sobre o imóvel e a equipe vai lá, vai vistoriar o imóvel, vai identificar se ele é de fato um acumulador. A dificuldade que nós temos nessa atividade é que muitas pessoas acham que aquela pessoa que junta reciclável, ela é um acumulador. Então, se o reciclável estiver em bag, estiver condicionado de formas corretas e tiver uma rotatividade de saída desse material, ela não é considerada um acumulador porque aquilo ali é uma fonte de renda para ela. Então, os nossos agentes vão a campo, eles vão verificar se de fato é um acumulador e vamos levar para a estratégia de saúde da família e todos vamos acompanhar para que as ações possam ser realizadas se for necessário. Muito obrigado pelas informações. Guilherme, está aí então as informações. Sandro, caso você que esteja nos acompanhando, esteja identificando talvez um acúmulo em alguma casa aí perto do seu bairro, entre em contato então com uma unidade de vigilância e zoonoses para que essa ação possa ser feita em outros locais também, Sandro. Tá ok, muito obrigado. Obrigado, viu Lucas? A gente continua falando sobre o acumulador, porque é um problema sério. Por isso nós convidamos aqui a psicóloga especialista nesse assunto também, doutora Joelma Caparroz, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Primeiro Impacto. A gente viu ali, até foi falado, que eles podem, eles estavam, recolhem recicláveis, né? Mas pode ser além disso, pode ser uma doença mesmo, uma síndrome, é isso? De diógenes, a pessoa ficar acumulando tudo e não conseguir se desapegar dos produtos, é isso? Muito obrigada pelo convite, pelo carinho seu e de toda a sua equipe. Boa tarde para o pessoal de casa. Sim, Sandro, pode ir muito além disso, né? A gente chama essa síndrome de acumular, né? De síndrome de diógenes ou transtorno acumulativo compulsivo. É um transtorno bem sério, ele acomete cerca de 2,6 a 2,9% da população mundial e ele é mais comum nos idosos. Entendi, mas isso daí vem da condição financeira das pessoas ou não? É uma doença que tem tratamento? Como é que funciona? Pois é, né? Como a gente vê aí, né? Geralmente, essas pessoas que recolhem recicláveis, a gente tem a falsa ideia que isso só acomete essa população. E não, ela pode acometer todo mundo, né? Ela está ligada a transtornos aí relacionados na infância, a questões genéticas, a questões ambientais, comportamentais, epigenéticas. Não existe um único fator envolvido para o transtorno aí de acumulação. Agora, como identificar essa pessoa? Porque a gente está falando com o público aqui que de repente, ah, tem um monte de coisa lá naquele quartinho da dispensa, né? Da bagunça, coisas que já estão quebradas, que não servem mais, que a pessoa nunca mais vai usar, mas ela tem uma dificuldade muito grande de dar destinação, de ir para o ecoponto, né? Para jogar no lixo. Como que a gente identifica? Não é aquelas coisinhas que você tem ou que algum familiar tem guardado na dispensa. São pessoas que realmente acumulam coisas. Coisas que você pode olhar e falar assim, nossa, mas isso é desnecessário. Desde tampinhas de garrafas, garrafas. Para ter ideia, tem pessoas que costumam guardar até tocos de árvores. Todas aquelas coisas que elas vão encontrando pela rua, que elas acreditam que possam utilizar, elas vão levando para casa e acumulando. E isso é tão sério ao ponto de envolver todos os cômodos da casa, como nós vimos ali, e dificultar até o acesso dos próprios moradores dentro de casa, né? Com tantas coisas aí acumuladas. E como que, só para a gente encerrar, como que a família identifica isso que está sendo um problema, né? De convívio, familiar, muitas vezes, social aí, com a comunidade. O que fazer? Como convencer essa pessoa? Bom, ela precisa procurar ajuda, ajuda médica de preferência, né? Um especialista em psiquiatria, porque muitas vezes ela precisa do medicamento para ajudar a baixar esses níveis de ansiedade. E um profissional psicólogo, que vai ajudá-lo a trabalhar nesses comportamentos aí acumulativos, né? É um transtorno sério, ele não tem cura, mas ele tem manejo e tem tratamento. E o mais importante, né? Além de cuidar da sua saúde mental, cuidar do local também, porque a pessoa pode ter outras doenças e comorbidades envolvidas e piorar o quadro evoluindo ainda para outras coisas. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação, espero vê-la aqui em outras oportunidades. Sou eu quem agradece. Tá ok. Uma ótima tarde de terça-feira, a gente vai dando sequência. Tem mensagem do pessoal de casa aqui através do WhatsApp, o pessoal que está comentando o nosso programa, está participando, está mandando fotos. Wagner Mansur, de Arassatuba. Bom dia. Wagner e Duda, de Arassatuba. Almoçando e assistindo você, Sandro. Ô, que maravilha. Aqui só na aguinha de coco. Maravilha. Próxima. João Severino, de Martinópolis. Bom dia, Sandro. Meu amigo, estou sintonizado no Primeiro Impacto. Gosto muito das notícias sobre a nossa região. Um forte abraço para você e toda a equipe do SBT. Martinópolis, cidade pertinho aí de Presidente Prudente. Um abraço para todos lá. Pessoal, aí, Laranja... Represa Laranja Doce lá. Vamos lá. Osmar de Catiguá. Também está pertinho da gente aqui de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para você. Estamos sempre ligados no seu programa. Abraços. Osmar Corintiano, de Catiguá. Tem hino do Corinthians? Eu ia pedir hino do Corinthians aí. Hã? Hã? Como que é o hino do Corinthians? Eu não sei, eu não sou corintiano, mas está valendo. Respeito. Tenho vários corintianos em casa. Valeu. Vamos lá. Próxima. Leonel de Botuporanga. Te assistindo. Abraço para todos aqui. Valeu, Leonel. Obrigado, viu? Pela companhia. Quem mais está com a gente? Ao Deleci. Ao Deleci, esta é a minha namorada, Daiane. Felicidades para o casal. É, que maravilha. O amor está no ar. Muito obrigado, viu? Pela companhia de vocês. Continue mandando aí as suas mensagens, fotos. Ó, o Ina. Um abraço a todos os corintianos que estão aí assistindo a gente. Ó, já tem corintiano que se mostrou aqui. Um abraço também aos são paulinos, palmeirenses, santistas. A todos aqui da nossa região. Ei, tem time bom daqui da nossa região também. É, Novo Horizontinho, no Mirassol, é, o Rio Preto, a América e os times que estão aí acompanhando a gente, né? Ó, o esporte é muito importante. 11h39, vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todas as informações a respeito de duas pessoas que ficaram feridas, segundo informações passadas para a nossa equipe da polícia, depois de uma possível roleta russa. Hein, Olímpia? Você sabe o que é roleta russa? Coloca aí uma ou duas balas, três, no tambor da arma, roda e aí a pessoa mira para a outra e atira. Meu Deus do céu, olha, nem imaginar isso. Que absurdo. Duas pessoas feridas, daqui a pouquinho mais informações. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11h42, cadê a Joyce Cremonese? Joyce Cremonese, daqui a pouquinho, já está posicionada ao vivo, vai falar a respeito dos dois jovens que ficaram feridos aí numa possível roleta russa, lá na cidade de Olímpia. Daqui a pouquinho eu te chamo, viu, Joyce? Joyce, vem junto comigo porque eu tenho uma dica especial para você. Professora Maria, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela sua visita aqui no Primeiro Impacto. Vamos falar da Uniterp. Todo mundo sabe que para conquistar um bom emprego é preciso uma boa qualificação no currículo. Por isso é hora de dar o primeiro passo e começar o seu curso na Uniterp. Só ela tem qualidade que emprega de verdade e diversas outras vantagens, é ou não é, professora? Exatamente, Sandro. Você já imaginou, terminou o ensino médio, quer ingressar no mercado de trabalho com rapidez, já ter uma profissão, a Uniterp oferece a você o curso de técnico em administração de empresas. Em apenas um ano, são 12 meses de curso, você já sai como um profissional técnico na área administrativa para você poder trabalhar em escritórios, empresas, hospitais, clínicas, até no comércio ou até mesmo dirigir e administrar o seu próprio empreendimento também. A Uniterp está com matrículas abertas agora para início no dia 5 de fevereiro e hoje nós estamos com a condição especial para você que está assistindo a esse programa. 50% de desconto, Sandro. Olha só! De matrícula, exatamente. E a gente está fazendo isso porque estamos finalizando as últimas vagas para as turmas que vão iniciar em fevereiro. Que maravilha! Qual o período? De manhã, tarde, à noite? O curso de administração, ele está com as vagas quase esgotadas. Certo. Então agora a gente só tem no horário da noite. Então tem que correr. Manhã e tarde já lutou. Olha só! E agora então só no horário da noite são vagas limitadas. Então entre em contato com o telefone que está na sua tela 991075080 e não perde a oportunidade. Olha só! São milhares de alunos formados pela Uniterp. E eu tenho certeza que todo mundo está feliz e reconhecido pelo mercado de trabalho. Então você tem que correr, entrar em contato através dos telefones 173302 3500. O WhatsApp também 17991075080 ou faça uma visita. Rua General Glicério 3330, Uniterp. A capacitação que você precisa e o mercado exige. Obrigado, professora. Obrigada, Sandro. Uniterp! Vem cá, vem cá. Juntinho comigo porque a notícia pede passagem. Atenção, Joyce Recremoné já está posicionada aqui juntinho comigo, trazendo as informações sobre a possível realização de uma roleta russa. Que é quando as pessoas, para mim, pessoa que faz isso, não bate bem. A pessoa está arriscando a própria vida. Pega uma arma de fogo, coloca lá. Tem os lugares para se colocar os projetos. A pessoa coloca lá as balas e arriscam. Uma mira para a outra. Por isso que se chama roleta russa. Russa, estão brincando com a vida. Duas pessoas ficaram feridas lá na cidade de Olímpia. Quais são as informações, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente. Que brincadeira é essa, hein? Bom, dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, estavam na casa de um deles. E então decidiram fazer aí essa brincadeira da roleta russa. O boletim de ocorrência não fala, Sandro, de quem era a arma. Mas o fato é que o adolescente de 16 anos, então, pegou a arma e apontou para esse outro adolescente de 15 anos e acabou atingindo ele, então, no nariz, né? Um único disparo que, inclusive, essa munição ficou alojada na cabeça desse adolescente. Eles estavam em uma casa e o irmão mais velho, então, desse adolescente que foi atingido ouviu o estampido, foi ver o que estava acontecendo, viu o que tinha ocorrido e ele tomou, então, a arma desse outro adolescente e efetuou mais três disparos contra ele. Foram dois na barriga e um no pescoço. Os dois foram encaminhados, né, para atendimento, vão passar aí por cirurgia. Esse jovem, o irmão mais velho, ele acabou fugindo, né? E, inclusive, entregou a arma para uma outra pessoa descartar em algum local e, mais tarde, a polícia, então, acabou localizando ele e a arma utilizada aí nessa roleta russa. E os adolescentes, inclusive, que receberam esses disparos, eles foram ouvidos e confirmaram que, de fato, estavam fazendo essa brincadeira de roleta russa. Mas o que chamou a atenção nesse boletim de ocorrência, Sandro, é que, como você explicou, a roleta russa tem ali o tambor, então, da munição, que são onde a gente coloca, vamos dizer assim, as balas, né, que serão ali deflagradas, mas na roleta russa a gente coloca apenas uma. Então, geralmente, são cinco ou seis munições que cabem ali na arma, mas para fazer essa brincadeira a gente coloca uma, gira esse tambor e aponta a arma. Onde cair, caiu. Você pode ser ali, inclusive, cair onde não tem a munição ou como aconteceu, onde tem a munição. Mas o que chama a atenção é que, depois dele ter efetuado o disparo contra esse adolescente de 15 anos, o irmão mais velho ainda efetuou outros três disparos. Então, o que chama a atenção é que, será que essa arma não estava completamente municiada? Isso tratava exatamente, então, aí de uma tentativa de homicídio? Foi exatamente isso que foi registrado nesse boletim de ocorrência, né? Como tentativa de homicídio, porque chama a atenção toda essa situação, né, Sandro? Se é uma brincadeira, a arma deveria estar, então, sem as outras munições, né? É, na realidade não se faz brincadeira desse tipo, pelo amor de Deus, hein? É, como diria o ratinho, é coisa de louco. O que é isso, gente? Isso aí é coisa de filme só. Para com isso. Ou melhor, nem devia ter a arma lá, quer dizer, está tudo errado, né? Tudo errado, a coisa está do avesso. É o, pelo amor de Deus, é a banana comendo macaco. Agora é o seguinte, é, lógico, segue a investigação, tem que apurar realmente, mas mesmo que se fosse brincadeira, se fosse essa brincadeira tola de roleta russa, daria como tentativa de homicídio. Agora, você falou, ah, pelo que a gente viu, né? Ah, o que a gente ouve falar, o que a polícia explica, ah, uma bala e o pessoal roda e eles podem ter colocado também, eu não sei quantos lugares da bala, eles podem ter deixado só um vago, né? Mas, pelo amor de Deus, que brincadeira, estão pedindo para morrer, né? Olha, esses que sobreviveram é por sorte, realmente. A gente continua acompanhando esse caso, Joyce? Qualquer nova informação, qualquer atualização desse caso, você traz aqui para a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. A qualquer momento, a Joyce volta com outro assunto, porque aqui a nossa equipe é a caçadora de notícias. Vai atrás da informação onde quer que ela esteja. E ainda hoje, a gente vai mostrar, polícia civil de presidente Epitácio, prendeu um homem de 30 anos, suspeito de matar um idoso de 63 anos na cidade. O corpo foi encontrado na segunda-feira passada, na área rural da cidade. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer esta informação para você que está ligadinho aqui com a gente. A gente, inclusive, falou desse caso, mostrou o carro que está ali, o idoso que foi encontrado. E agora, o desfecho, investigação da polícia, terminando com a prisão desse rapaz. Daqui a pouquinho, o possível motivo, tá bom? Vamos lá com mensagens do pessoal de casa? Vamos, lógico. Aldeniro de Catanduva, bom dia, Sandro Pires. Eu e minha mãe, Maria Aparecida, estamos assistindo ao Primeiro Impacto. Parabéns pelo sucesso. Obrigado. Olha só aqui, mãe e filho reunidos, tiraram uma foto e mandaram para a gente. Valeu, obrigado, viu? Quem mais está com a gente? Denis de Sete Lagoas. Bom dia, meu amigo Sandro. Adoro o seu programa, parabéns. Obrigado, viu, meu amigo? Denis de Sete Lagoas, Mato Grosso do Sul já, né? Andréia de Junqueirópolis, aí, ó. Fazendo inveja para a gente. Feijão de corda, frango, bacon. Vem comer? Mora em Junqueirópolis. Quanto tempo, Carlos, daqui até Junqueirópolis? Vamos ver se a comida vai estar quente. Junqueirópolis. Hum, é região oeste. Vai demorar, hein? Vai demorar, aí subindo ali o Oswaldo Cruz, né? É, olha, umas três horas, não vai dar. Não vai dar, mas um dia eu apareço por aí. Tá bom? Não vai faltar oportunidade. Karim de Birigui, boa tarde, Sandro, Nicole e Floquinho. Sempre curtindo você, olha só. Que, 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 queridos, olha. Olha, o amor do animal. Menina linda. Vamos lá, próxima. Tiago Costa, de Olímpia, tá assistindo a gente, o Tiagão. Bom dia, manda um abraço aqui pra Olímpia. Tiago Costa, Pâmela e pra minha mãe, Sueli Santos, do Jardim Garcês. Obrigado pela companhia. Um abraço, querida cidade de Olímpia. Daqui a pouquinho tem mais. É isso, Carla. Já, já tem mais mensagens do público de casa que nos assiste nesta terça-feira. 11 horas e 51 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a chuva forte que causou alagamento nesta avenida de Valentim Gentil. Era um córrego aí. Era um córrego. E aí eles construíram a avenida. E olha só, toda vez que chove, olha o que acontece. Virou um rio. Porque a água tá correndo por onde ela deveria passar por baixo. Foi edificada. Aí é isso que dá. Você viu vários carros sendo arrastados. Inclusive, dentro desse preto aí, ó. Tinha uma pessoa lá dentro. Eu vi, eu notei. E um outro veículo foi parar no canteiro central. Você tá vendo as imagens ali, ó. A força da correnteza em Valentim Gentil. Daqui a pouquinho todos os detalhes pra vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui pelo SBT. 11 horas e 55 minutos. Todos, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui com o Homem da Ripada. Tô de olho em tudo. Tô com olho no gato, outro no peixe. Polícia Civil de Presidente Epitácio prendeu um homem de 30 anos. Suspeito de matar um idoso de 63 anos na cidade. Ele estava foragido do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul. Desde o dia 9 de janeiro. Provavelmente é naquela saidinha, né? Provavelmente. É saidinha. Saidinha. Sujeito vai e não volta. O corpo do aposentado foi encontrado na segunda-feira passada numa área rural do município. O idoso tinha ferimentos no pescoço e estava sem a carteira e o celular. Segundo a Polícia Civil, o suspeito abandonou o carro da vítima porque teria caído numa valeta. E que foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Caioá. Provavelmente, né? Matou. É o que tudo indica, né? O que está sendo trazido aí de informações pela polícia. Matou pra roubar. Ou roubou e depois pra não ser reconhecido, né? Não sei se teve reação também do idoso. Acabou matando. Até porque 63 anos é jovem hoje em dia, né? É jovem. Tem força física. Pessoa, né? Já foi aquele tempo que falava, ah, idoso, 60 anos. Hoje, idoso é acima de 80, né? A gente, infelizmente, traz esse caso triste, lamentável, mas que teve aí como desfecho a prisão desse homem. Muito bem. Olha, pessoal, presta atenção nesse caso que o primeiro impacto traz agora. Uma família aqui de Rio Preto está sem abrigo. Isso porque a casa que eles moravam foi incendiada e eles perderam tudo. A Larissa Cruz conta esse drama pra gente. Como é que foi? Como é que está a família nesses dias? Larissa, boa tarde já. Oi, Sandro. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha. Olha, a gente noticiou aí ontem, né? Nesse final de semana, que um homem, aí por conta da depressão que a gente sabe que atinge tantas pessoas, né? Acabou jogando fogo no próprio corpo e pra se matar, né? E acabou pegando em toda a casa. A casa ficou completamente destruída. Só que aqui, com ele, morava a dona Cícera, que é mãe dele, né? Dona Cícera, boa tarde pra você. E também, ô Sandro, dois irmãos dele, uma moça que é casada com um dos irmãos e três crianças de dois e cinco anos, né? E eles ficaram desabrigados. Dona Cícera, como que está sendo a rotina de vocês depois dessa tragédia? Como que está sendo aqui em casa? Porque ficou tudo destruído, né? É, então, eu estou no cômodo aqui, foi o que sobrou, mas está um pouco difícil, né? Porque as pessoas estão amontoadas. A perda, a dor da perda, vendo essa casa desse jeito. Depois que tirar tudo, a gente, sabe, a gente parece que fica, vamos falar, a gente, a dor fica pouca, mas não fica porque é uma dor que nunca vai sair. Sandro, olha, eu estou aqui na casa, realmente, essa parte aqui da frente, toda a frente da casa, foi completamente destruída porque houve explosões, né? Por conta do álcool, do fogo e não tem mais os móveis, eles estão todos aqui pra fora da casa, que foi o que o pessoal conseguiu tirar. E, por sorte, né, digamos assim, se é que a gente pode dizer que é uma sorte, a Dona Cícera estava construindo um cômodo no fundo da casa, é bem pequenininho e estão vivendo todos ali nesse cômodo. Pra tomar banho, Sandro, eles estão usando a mangueira aqui de fora e, ó, o Silvinho está mostrando pra gente o que tinha na casa, geladeira, fogão, tudo retorcido e destruído. E vocês estão todos, vocês, dormindo ali nesse cômodo, que também não está pronto, né? Com certeza, estamos todos lá. E fica bem apertado, né, porque com os colchãozinhos no chão, deita pra lá, deita pra cá, tá bem difícil. Não sobrou nada, né, Dona Cícera, nem de eletrodomésticos, nem da estrutura da casa, que tá toda comprometida, de móveis, tudo que a senhora tinha dentro de casa e de anos de trabalho foi completamente destruído. Foi destruído, não tem nada. E agora, como que tá fazendo pra sobreviver? É, eu já, graças a Deus, já me mandaram cestas, então eu tô tendo que comer, aí eu ganho um fogãozinho ali e tô se virando assim, como posso. E o banho mesmo é aqui fora com a mangueira, né? Nossa! Aqui fora com a mangueira. Sobrou do banheiro apenas o vaso sanitário? Só, só isso, mais nada. Oi, Sandro, pode falar. O município já procurou, eles, assistência social, né, alguém tem que fazer alguma coisa, alguma entidade aí, eu acho que é a união nesse momento. É, a união, porque o que a gente tá vendo ali, imagina uma senhora tendo que tomar banho de mangueira, gente, né, dormindo seis pessoas num único cômodo e acredito, não tem cama pra todo mundo, né, duas crianças, né, é difícil e não deve ser grande também esse cômodo, né, é lamentável. Até porque houve a perda de uma pessoa, né, que estava aí, precisava de tratamento, mas enfim, né, além da perda doente, todo dia vê uma situação dessa. Então, eu acho que precisa da comunidade se ajudar, poder público também estender a mão pra atuar nesse momento em benefício dessa família tão simples que precisa de ajuda, né, Larissa? Sandro, olha, são três crianças, na verdade, dois são um casalzinho ali de gêmeos, eles têm apenas dois anos de idade e uma que é a mais velha que tem cinco anos. E a gente tentou contato com a secretaria e eles não nos deram retorno enquanto com a secretaria de serviço social, Sandro. E a gente também entrou em contato pra saber sobre a questão da demolição dessa casa, porque ela tá bem comprometida. E as crianças acabam ficando aqui no quintal, né, então é perigoso cair alguma parte aqui desse muro. Então, a gente entrou em contato, não tivemos retorno nem da secretaria de assistência social e nem da secretaria aí de obras, porque o laudo já tá pronto, né, o laudo da defesa civil, só falta aí essa resposta pra que eles também possam, quem quiser ajudar, consiga ajudar pra reconstruir essa casa. Porque realmente eles estão vivendo em um cômodo minúsculo, muito pequeno, em seis pessoas, dormindo ali no chão, sem ter onde comer, sem ter onde se alimentar, não tem como colocar os móveis que eles estão ganhando aqui nessa casa, né, porque algumas pessoas até entraram em contato pra tentar dar alguma coisa, um fogão, um sofá, só que não tem onde colocar. Então, precisa aí dessa resposta da secretaria de obras pra ver o que faz, né, pra demolir essa parte ou não. E também quem quiser de casa, né, doar alguma quantia em dinheiro pra reconstrução dessa casa, que agora é a prioridade, tem um número de telefone que é da filha da dona Cícera, que é a Ilda. Eu vou passar o telefone, mas a gente também vai deixar aqui na tela pro pessoal de casa ver, viu, Sandro? É o 1799123-2381. Esse telefone, pra quem quiser doar, é Pix também, o pessoal pode doar aí, fazer a sua doação. E quem quiser, de repente, né, alguma empresa de material de construção, alguma coisa assim, entrar em contato também com a Ilda, porque é pra combinar, né, quando puder trazer aqui pra residência da dona Cícera, pra conseguir fazer essa reforma. Aqui tá tudo muito bagunçado, né, tá tudo muito... Eles não podem mexer, não podem tirar muita coisa. Então, realmente, é uma situação muito difícil pra essa família. E dá, sim, quem quiser ajudar, pode ajudar. O pessoal tá doando aqui a cesta básica, mas daqui a pouco não vai ter nem onde colocar esse alimento que eles estão recebendo, viu? A dona Cícera, ela trabalha como diarista, ela construiu aqui tudo isso ao longo de uma vida. A gente sabe como é difícil construir, construir muro, portão, né? E perdeu, assim, tudo de repente, infelizmente, numa tragédia com o filho dela. Por isso, quem quiser ajudar, fica aí o WhatsApp da filha dela pra entrar em contato, pra quem sabe conseguir reconstruir e voltar aí a dignidade dessa família, Sandro. Olha, sinceramente, eu tô consternado com a situação que tá vivendo essa família. Vocês entenderam, né? Uma pessoa da família atiou fogo na casa, infelizmente, a pessoa morreu. Agora, as pessoas tendo que conviver com a dor, com a casa toda destruída, os móveis queimados ali, itens pessoais, e estão dormindo em seis, incluindo três crianças, num único cômodo. Estão tendo que tomar banho na área externa, de mangueira. Eu tô revoltado com uma situação dessa, de ninguém ter ido lá. Eu vou... o nosso programa tá tendo uma audiência muito grande, gigantesca, graças a Deus, porque é um trabalho de verdade. É um trabalho de verdade. A gente, quando tá aqui, a gente acaba, né, dando voz à população. Eu vou pedir aqui, em nome da sociedade, em nome de todos que... Eu vou... primeiro ler a nota da assistência social, que eu gostaria que eles estivessem lá, já dando o apoio pra essa famiga. Nem precisaria de nota, né? Mas vamos atrás. Segundo a assistência social de Rio Preto, o nome da pessoa não consta na composição familiar de nenhum cadastro do CRAS. Mas a famiga pode procurar o CRAS Cidadania, que, considerando a situação de vulnerabilidade apresentada, poderá apoiar dentro do que rege a política de assistência social, com oferta de benefício eventual da cesta básica e avaliação para inclusão em programas de transferência de renda, se houver critério. Gente, ó, eu acho que esse caso aí vai além. Vai além. Ô, pessoal da assistência social, já vou convocar aqui, já vão lá por cima. Prefeitadinho, eu faço um pedido pro senhor. Aciona aí, assistente social. Vamos resolver o caso dessa famiga, prefeito. Atenção aí, pessoal. Atenção os vereadores. Vamos lá resolver. Vamos levar a esperança pra pessoa. Não é fazer cadastro, ver o que é possível, cesta básica. Famiga não tá tendo onde dormir. É caso de urgência, é emergência. Não é pra amanhã, não. Pra depois, se der uma chuva aí. Olha o que vira. São crianças, gente. Poxa, a gente não tá fazendo sensacionalismo, não. A gente tá mostrando a realidade da população. E esse caso é de urgência. A população pode ajudar através da chave PIX. Mas é responsabilidade do município, neste momento, atuar. Porque se oferece albergue pra pessoas que vêm na cidade e não tem onde dormir. Se oferece moradia aí pro pessoal morador de rua, que não tem onde ficar, alimento. Agora, essa daí é uma família, uma diarista. Olha só que condição. Vamos resolver isso. Vamos lá. E a gente vai mostrar essa família em outras condições. Vamos arrumar a casa pra eles. Móveis, né? Uma vida digna, porque o que aconteceu com eles é uma tragédia. Isso daí revolta a gente. Revolta. Muito obrigado, Larissa. Não vamos sair desse caso, viu? Vamos continuar. Até a solução. Até resolver. Se tem alguém sofrendo, a gente compra as dores mesmo. Atenção. Uma avenida de Valentim Gentil. Virou um rio durante a forte chuva que caiu na região ontem à noite. O temporal deixou a avenida Horácio Gonçalves de Moraes alagada e carros que estavam no local ficaram quase cobertos, pelo menos pela metade, pela água da chuva enxurrada. Apesar da enxurrada aí, dessa chuva forte, o corpo de bombeiros não recebeu chamado. Felizmente, nenhuma ocorrência foi registrada, mas os moradores relatam que essas enchentes são frequentes. É só chover um pouco mais forte que, principalmente, essa avenida Alaga. O que tem de errado aí, gente? Falaram que foi construída em cima de um córrego. Provavelmente fizeram a canalização. Isso daí tem em muitas cidades, porque cidades foram construídas ao redor de rios, de córregos. E aí o que acontece? Chove mais forte e a água tem que correr para o lado mais baixo da cidade. E aí, olha só, tem gente lá dentro do carro. Imagina o susto da pessoa, o risco. Recentemente teve uma morte por conta de uma chuva forte em Sorocaba. A pessoa ficou dentro do carro. Imagina se a enxurrada vira um carro desse. Então tem que ter uma solução. Aqui a gente compra as dores da sociedade mesmo. E exige uma solução. Então, atenção, Valentim Gentil. Quem que é? É prefeito ou prefeita lá? Tem que trazer uma solução. Ah, é porque choveu forte. Isso daí a gente está vendo. Mas tem que dar uma solução aí. Fazer uma drenagem, uma obra aí para... É prefeito, né? É prefeito, hein? É o Adilson Jesus. Atenção, prefeito Adilson Jesus. Eu já vou citar o nome porque eu não tenho medo da verdade. Nós estamos vendo as imagens aí. Tem que ter uma solução para esse caso para não correr o risco de matar alguém que vai seguir na enxurrada aí. Por enquanto, só dando os materiais. Atenção, você que está aí acompanhando o primeiro impacto interior. Eu queria mandar um abraço apertado, mas bem carioso. Sabe o que é? A costela apertada assim para a Dona Maria. É a Dona Maria Senhora Gonçalves, é isso? Maria Senhora Gonçalves Oliveira, aqui de São José do Rio Preto, tem 86 anos. Falou que acompanha há muito tempo a minha carreira, desde lá da outra, né? E está aqui com a gente agora no SBT. Ela falou que o sonho dela é me conhecer. A senhora vai ficar desapontada de ver o Sandro Pires pessoalmente. Mas ela mandou um vídeo. Veja só. Ô Sandro Pires, bom dia. Eu sou a Maria Senhora, sou muito a tua fã. Eu sou aqui de São José do Rio Preto. Eu te amo. Venha aqui me ver que eu gostaria muito de te conhecer. Eu já estou muito velhinha e você é minha coisa linda. Não perco o teu programa por nada. Estou te esperando aqui, qualquer hora. Um beijo, Sandro. Ô, que maravilha. Dona Maria, um beijão do coração da senhora. Você viu a senhora de coisa linda, dona Maria? Não, não. Coisa linda. Ela está... Bom, se ela está falando, então é um carinho enorme que os idosos têm comigo. Muito obrigado de coração. Ela falou que quer me conhecer, Carla, pessoalmente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Nós vamos realizar esse sonho da senhora. É o amor de Deus, é um prazer para a gente. Então, ou eu vou na casa da senhora, ou a senhora vem conhecer aqui os estúdios do SBT Interior, aqui em Rio Preto. Estamos pertinho, estamos na mesma cidade e a gente não se vê. Vai ser um carinho enorme receber a senhora aqui, tirar uma foto, tomar um café, uma água, conversar, prosear. Porque os idosos têm um carinho enorme e eu também. Eu lembro da minha mamãe, dona Luísa. Dona Maria, ó, fica o convite. É só acertar aí com a nossa produção, só vai vir aqui para conhecer os estúdios, tá bom? Muito obrigado, viu? Pela mensagem. Vamos lá, Márcia de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. Seu programa é maravilhoso. Obrigado, Márcia. Valeu. Givanildo. Estou aqui no sítio. Ligados na notícia. Gilane Vitória, em José Bonifácio. Ó, tá na pescaria. Ê, maravilha. Vamos lá, gosta de pescar. Francisca de Birigui. Um beijão para a minha netinha Melissa, que mora em Araçatuba. Tá aqui, olha, é de bailarina. Que maravilha. Obrigado, viu? Uma ótima tarde para vocês. Beijão no coração. Agora, meio-dia, 12 minutos. Vamos para o rápido intervalo comercial. Vamos falar sobre moradores de Presidente Prudente, que reclamaram para a nossa equipe do estado de abandono de um dos cemitérios da cidade. Muito mato. Você tá vendo ali, ó. Ó o mato. Tá por tudo quanto é lado. Em meio aos túmulos, né? Os jazigos aí. E o pessoal tava até com dificuldade de andar para visitar aí o tubo de um parente, né? Que tá enterrado lá. Daqui a pouquinho eu vou trazer esse caso para vocês. Até já. Estamos de volta, meio-dia, 14 minutos. Olha, em Olímpia, a Prefeitura está com inscrições abertas para o programa Meu Lar de Casas Populares. A Larissa Cruz acompanhou o primeiro dia de inscrições e traz as informações para a gente. Larissa, é com você. Sandro, muita gente foi até a Casa da Cultura de Olímpia, onde está sendo feita aí essa triagem e também o início aí dessas inscrições, para concorrer a essa casa do Minha Casa Minha Vida, que entra no programa Minha Casa Minha Vida. Foram autorizadas a construção de 150 casas nessa fase inicial, mas o projeto prevê aí 700 casas ao todo, né? Ao final aí do processo todo, é a construção de 700 casas lá em Olímpia, no faixa 1 desse programa, que é para pessoas com renda familiar de até 2.640 reais. Nós estivemos lá, como você disse, e a gente conversou com a secretária de Assistência Social do município, a Cristina Reale. Vamos ver o que ela disse. A gente enxerga a necessidade de a gente sempre ter a questão da moradia, né, popular. Até quando a gente fala em faixa 1, a gente entende que as prestações serão simbólicas, de 60 a 80 reais, que está dentro daquilo que a família tem condição de manter suas parcelas, suas mensalidades em dia, no pagamento das prestações. Então, esse também foi um olhar muito especial do prefeito Fernando, enxergar esse público, as dificuldades que tem muitas vezes para pagar aluguel, né? A prestação sendo simbólica, eles conseguem manter em dia as prestações da casa. Então, eu acho que é um momento importante para o município, por conta desse crescimento habitacional que a gente tem, o crescimento e o surgimento de novas famílias, porque a dinâmica não para, a todo momento surgem novos casais, novos filhos. Isso é dinâmico o tempo todo, né? Então, sempre vamos ter, mas sempre com programas que voltam a essa demanda que existe no município. São esperadas até o dia 29 de fevereiro, que é o prazo final, cerca de 5 mil inscrições, que aí o pessoal vai até lá, entrega toda a documentação, faz a inscrição. E depois de uma vistoria nesses documentos, depois que estiver tudo certo, os candidatos aí, as pessoas que foram selecionadas, que estão dentro dos parâmetros para concorrer a essa casa, vai participar de um sorteio que geralmente é feito em praça pública, né? Para o pessoal ver os sorteados, para aí sim começar, para ter essa entrega dessas casas. Sandro, como eu disse, até o dia 29 de fevereiro, as inscrições estão sendo feitas na Casa da Cultura, lá de Olímpia, mas basta entrar em contato com a assistência social para ter todas as informações. Sandro, é a oportunidade aí do pessoal sair do aluguel e conseguir, né, o tão sonhada casa própria, moradia própria, pagando um pouquinho ali, que cabe no bolso dessas pessoas. Com certeza, é o sonho de todo mundo. Boa sorte aí. Vamos lá, Olímpia. Valeu. Obrigado, Larissa, pelas informações. Meio-dia, 18 minutos. Nós vamos com o nosso repórter do povo, moradores de Prudente, que visitam túmulos de parentes no maior cemitério da cidade. É o São João Batista. Estão reclamando da situação de abandono do local. Essas imagens foram enviadas para a gente ontem, a gente colocou hoje no ar, né? Estamos vendo aí, é uma reclamação séria, a situação de abandono do local, pelo que a gente está vendo. Muito mato por tudo quanto é lado. E não é matinho de um dia, uma semana, não. É de tempo. Nós recebemos vídeos, fotos denunciando esse cenário. Por exemplo, uma telespectadora, a Márcia Martins, sempre visita o túmulo dos pais. E ela mostrou aí, através do vídeo, que o mato está avançando nas ruas, nos espaços, entre os túmulos. Ela e outros moradores estão indignados com a situação, dizem que essa manutenção precária do cemitério é uma falta de respeito pelas pessoas que vão até o local para visitar os túmulos e fazer orações pelos seus parentes que se foram. Fica difícil até caminhar. Há túmulos escondidos em meio ao mato alto. Bom, nós procuramos a Prefeitura, que diz que o serviço de manutenção é feito pela Companhia Prudentina de Desenvolvimento, a Prudenco. A Prudenco falou que já iniciou a limpeza do cemitério pela parte mais baixa e que ainda não chegou a este local que nós mostramos. Os trabalhos devem ser concluídos nesta semana. E o que a gente espera é que o local seja mantido limpo, não precisa esperar o mato crescer desse jeito. E a gente sabe, choveu bastante com esse período de calor, chuva, o mato vem mesmo, vem com força. A gente vê na nossa casa. Mas, gente, a manutenção, a zeladoria de um espaço como esse é muito importante a respeito com os mortos e também com os vírus que vão lá e pagam seus impostos para manter tudo certinho. Aliás, eu estou recebendo a informação através da nossa editora-chefe aqui, a Carla. Ela está dizendo que os moradores, inclusive, já começaram a fazer a limpeza dos túmulos. Porque imagina a dificuldade do pessoal até ir lá e lavar, manter tudo bonitinho, colocar flores. Então, a gente fica aguardando realmente solução completa e que mantenha limpo aí o local, viu? Agora um recadinho para você que está aqui juntinho comigo. Pode abrir, Renatão. Vamos lá, vamos dar a notícia boa para o pessoal. Atenção, Catanduva. Olha só que notícia eu tenho para vocês. É o show de cidadania em Catanduva. Será neste sábado, dia 27 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, no Parque do Aeroporto. Terá serviços de saúde, como orientação nutricional e teste de glicemia. Quer dar um tapa no visual? Terá corte de cabelo. A criançada também vai se divertir com os brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. Destaque para a presença do Caminhão da Caixa, com distribuição de cartilha educativa, brindes e muito mais. E para animar a galera com muita música, tem Naira Galvão, Paulo Maia e DJ Paulinho. Um grande evento do SBT Interior, com patrocínio da Caixa e Governo Federal, Unimed Catanduva, Matilati e Ikegami Supermercados. Apoio Prefeitura de Catanduva, Sebrae e Nativa FM. Não vai perder, hein? Coloque na sua agenda. Será dia 27 de janeiro. Sábado agora. É diversão para toda a família. Vamos lá. Tá dando sede agora, hein? Dando sede. Tô falando mais do que o Homem da Cobra. Ó, você que tá ligadinho comigo. Vamos pras mensagens? Francisca de Birigui, já mostramos a netinha dela, Melissa, linda. Marisa de Oswaldo Cruz. Bom dia, família SBT. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não percam um só dia o programa. Eu, o amor da minha vida. José de Oliveira. Casal apaixonado. Sensacional. Vamos lá. Próxima. Quem mais? Edmar de Birigui. Bom dia, Sandro. Tô te assistindo aqui. Tive dois AVCs. Sou caminhoneiro da cidade de Birigui. Um abraço, amigão. Valeu. Um abraço pra você. Boa recuperação. Felicidades. Muita paz do seu coração, meu irmão. Um abraço também pra todos os caminhoneiros que estão aí no posto de combustível. Rose de Ubarana. Assiste todos os dias. Adoro o seu programa. Obrigado, Rose. Quem mais tá com a gente? Sílvia. Bom dia, Sandro. Manda um beijo pra minha netinha. Chloe. É isso? Chloe. Que linda é ela. Olha só. Parece uma boneca. Parece uma bonequinha. Mas é uma bonequinha, né? Do coração aí. De toda a família. Valeu. Três meses, ó. Márcia Oliveira de Adolfo. Minha mãe, Matilde. Sempre ligadinha. Ô, dona Matilde. Olha pra mim, dona Matilde. Ah, tá brava com o Sandro Pires. Valeu. Obrigado pelo carinho, viu? Agora, meio-dia, 23 minutos. Em instantes, polícia e marinha apuram o acidente que deixou duas pessoas mortas em fronteira. No último final de semana, adolescente de 13 anos que pilotava a moto aquática e um homem de 36 anos, passageiro da lancha, foram enterrados ontem. Daqui a pouquinho, esse assunto. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado, viu? Aquele abraço carinhoso em toda a nossa região. Agora, meio-dia, 26 minutos. Um vigilante de 44 anos foi brutalmente agredido por um morador em situação de rua em Ibirá. Segundo a polícia militar, a vítima teria chamado a atenção do agressor porque ele estaria depredando a praça. O homem teria, então, dado um chute no vigilante que acabou caindo e as agressões continuaram. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, mas por conta da gravidade dos ferimentos, foi trazida para o hospital de base aqui em Rio Preto, onde continua internada. O suspeito foi ouvido e liberado? Como assim, gente? O sujeito bate no vigilante, está querendo a coisa certa e aí volta para as ruas? Eu, como cidadão, me sinto ameaçado. Não, tinha que deixar guardadinho lá, não é verdade? Pelo amor de Deus, atenção aí, ó. Pessoal, busca ele de volta lá, puxa a capivara dele, vê se não tem antecedentes, né? Mas fora se tem ou não antecedentes, o que ele cometeu é um crime ou não é? Ou pode isso daí? Pelo amor de Deus, revolta, hein? Atenção, olha, a Marinha e a Polícia Civil estão investigando o acidente que matou um homem e um adolescente no Rio Grande. A Joyce Cremonese está acompanhando esse caso e traz todas as informações para a gente. Joyce, é com você. Sandro, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência desse caso, foi registrado pela Polícia Mineira, ali em fronteira. E o que chamou a atenção, assim que nós recebemos esse boletim de ocorrência, é que todas as pessoas qualificadas, ou seja, envolvidas nesse acidente, foram ali colocadas como sem habilitação para conduzir a embarcação em água. Na embarcação, a motor em água. Então, o que chama a atenção é que, inclusive, o motorista da lancha também está qualificado como sem habilitação. Essa é uma informação, Sandro, que a gente, inclusive, vai confirmar também junto ao clube se procede, né? Porque o boletim de ocorrência, é claro, é um documento. E, segundo, então, essa informação, ninguém tinha habilitação. Inclusive, o padrasto, né, do Carlos Eduardo, de 13 anos, que acabou morrendo nesse acidente, que era o proprietário da moto aquática, também está qualificado como sem habilitação. Nesses clubes, geralmente, são exigidas, né, a qualificação, o registro do veículo, para que eles possam utilizar ali na água, então, durante ali o lazer, né? E o funcionário do clube também, obviamente, ele precisa ter essa habilitação. Então, a gente vai confirmar, né, essa informação que chegou para a gente. E também, Sandro, outra questão desse boletim de ocorrência, é que as versões, né? A versão do padrasto, que estava em terra, ele disse que viu quando o adolescente estava voltando para a margem do rio com a moto aquática. E ele disse que ele estava chegando e, nesse momento, então, a lancha com a família teria atingido o adolescente na lateral. E aí, todos teriam, então, ido para a água. E ele mesmo teria entrado na água para socorrer o adolescente. Já na versão do motorista da lancha, ele disse que estava saindo com a lancha com a família e que o adolescente estaria vindo em direção a ele e que ele teria tentado, então, desviar desse adolescente, mas não conseguiu. E que, aí, então, foi o adolescente que teria atingido a lancha. São informações agora, então, que a Polícia Civil vai investigar e vai prosseguir. E a gente também traz mais informações desse caso, assim, que a gente tiver, Sandro. Obrigado, viu, Joyce? É importante a gente estar nesse caso. Uma dor muito grande para os familiares dessas vítimas. Mas, pelo que a Joyce apontou ali, algo bastante preocupante, né? Que é a ausência de qualificação de todos, né? Pelo que a Joyce apresentou através do boletim de ocorrência, que é o documento oficial da nossa fonte. É onde a gente vai em busca da notícia. Isso daí é muito preocupante. Inclusive, a partir daí, levanta a possibilidade de uma fiscalização mais acentuada por parte dos responsáveis, porque nós temos muitas embarcações aqui na nossa região, porque a gente tem muitos rios que são frequentados, ranchos, áreas de lazer. Tem o Rio Grande, tem o Rio Tietê. Muitas cidades que vivem, inclusive, do turismo. Isso daí levanta algo sério, um alerta, né? A ausência de autorização para conduzir essas embarcações. A gente vai ficar em cima disso, inclusive, ouvindo aí os responsáveis pela fiscalização. Como é que é? Tem fiscalização? Como é que é? O critério? Porque é bastante preocupante, né? Não é a primeira vez que tem acidentes envolvendo moto aquática, embarcações. A gente vai ficar em cima disso. Muito obrigado, Joyce Cremonese, pelas informações. Dois presos que fugiram do semiaberto de Mirandópolis, nesta segunda-feira, foram recapturados. Palmas aí para quem recapturou os dois. Palmas para a polícia. Isso durou pouco a festa dos dois. Um dos detentos tentou fugir durante o período de trabalho fora do presídio, mas foi encontrado pelos policiais ainda ontem em uma estrada rural da cidade. O outro pulou alambrado da unidade prisional após retornar do serviço e foi localizado hoje por volta das seis horas da manhã na saída de Mirandópolis para Pacaembu, após uma denúncia de um pedestre que suspeitou do homem. Palmas para o pedestre que suspeitou. Olha aí, ó. Ei, pessoa atenta. Acabou ajudando a polícia aí a recapturar o fujão. Na abordagem, a polícia constatou que ele portava 36 porções de maconha, que totalizaram 173 gramas. Os dois detentos já retornaram à penitenciária e agora regridem para o regime fechado. Olha só. Queriam passar o carnaval aqui com a gente. Se deram mal, né? Vai agora para o regime fechado. Agora, deixa lá, esquece. Esquece, guarda lá o processo deles na mesa lá e, ó. Poxa, já estavam na porta, né? Você vê como é que é? Estavam na porta da liberdade. Encerraram a porta, fecharam a porta. Ó, queria agradecer a sua companhia, a sua audiência. Que abraço carinhoso para cada um de vocês. Hoje, ficamos um pouquinho mais tempo no ar. Foi muito bom, viu? Cinco minutinhos a mais, muito bom. Primeiro Impacto Interior termina aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto